Eu não sabia que ela tinha outra família, outra família Eu não sabia que ela tinha outra família, outra família Tudo começou nunca bem, bom ambiente, boa vibe Ai ué, essa miúda me mata Eu então lhe chamo para conversar Logo depois começamos a dançar Ai ué, o teu toque me cuia Foram tarraxos malucos, tarraxos bem loucos Tarraxos bem malandros, tarraxos e mais tarraxos Tarraxos malucos, tarraxos bem loucos Tarraxos bem malandros, tarraxos e mais tarraxos Eu não sabia que ela tinha outra família, outra família Eu não sabia que ela tinha outra família Eu não sabia que ela tinha outra família Ela me enganou mal Pensava que era suca, afinal é sale Foi sua fantasia até pro carnaval Agora eu não sei, não sei O que hei de fazer Já não dá mais Agora eu não sei, não sei